E chegou aquela época de fazer as crianças felizes. A campanha Papai Noel dos Correios 2022 começou oficialmente ontem. Tem muito pedido de álbuns de figurinha, camiseta da seleção e chuteira por conta da Copa. Tem aquelas pedindo itens básicos também, como roupas e materialidades escolares. Vamos voltar aqui para o telão, porque eu quero que a gente mostre as cartinhas. Tem uma galeria aí na matéria. Vamos mostrar as cartinhas aqui no telão, para a galera ver? Ó, tem essa aqui, ó. O Joshua pede uma caneta, uma lapiseira e uma bola. O que mais que temos aí? O Cauã quer ganhar um celular e uma calculadora. O sonho do Davi é ter um quebra-cabeça. Ai, Davi, tá fácil, hein? Que bom. Vamos ajudar o Davi, né, gente? A Lana pede ao Papai Noel um álbum da Copa e figurinhas. É como eu falei, né, gente? Só aqui em Brasília são mais de 6.500 cartas disponíveis para adoção de padrinhos e madrinhas. Quem quiser participar da campanha pode pegar uma na casa do Papai Noel, que fica no edifício Pasteur, que fica ali na 712, barra 912 Sul, ou nessas agências dos Correios que eu vou falar agora. Agência Central, que fica no setor bancário norte, aqui no Brasília Shopping, pertinho do Metrópolis, W3 Norte, na 508 Norte, Águas Clara Shopping e Taguatinga Centro. Também é possível ainda selecionar uma cartinha digital na sessão Adote Online, lá no blog da campanha. As adoções e a entrega dos presentes vão até 9 de dezembro nas agências. Na casa do Papai Noel, os pedidos podem ser doados até o dia 10.